Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas, da novena perpétua, das Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam? Qual a sua intenção? Não mude, permaneça, é o oitavo dia da novena. Vamos juntos rezar na presença de Jesus Eucarístico, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Eu quero fazer um desafio para você. Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua da Santa Chagas? Proclame, testemunhe, porque outras pessoas serão edificadas. Ligue agora, 0 operadora 41, 3221 6060 no dígito 2. Eu quero soltar aqui em outros programas, Deus se manifestando, a gota do sangue de nosso Senhor que transformou sua vida. Escute agora esse testemunho. Meu nome é Maria Martinha Seixas, sou daqui de Almirante Itamandaré, da região metropolitana de Curitiba. Estou aqui para deixar o meu testemunho, para que as mães nunca se desanimem e nunca abandonem seus filhos. Porque eu nunca abandonei o meu filho. Fiquei com ele 17 anos, acompanhando ele em todo o sofrimento que ele tinha pelas drogas, mas sempre segurando na mão de Deus e acreditando que um dia o Senhor Jesus ia fazer o melhor na vida dele. E um dia eu entreguei ele para Jesus, porque ele estava roubando, ele estava fazendo coisa errada. Aí eu disse, olha Senhor Jesus, se for para o meu filho ficar prejudicando as famílias, que o Senhor faça o que for da Tua vontade para a vida dele. Eu acredito que Deus sabia que ele não ia ter recuperação. E a forma de libertar ele foi ele perdendo a vida dele. O meu filho foi assassinado no dia 27 de novembro de 2010. E eu digo uma coisa para vocês, sofri e ainda até hoje sofro, mas sempre na confiança de que Deus fez o melhor na vida dele. Porque se ele estivesse aqui, ele poderia estar prejudicando. E isso eu pedi para Jesus, na frente do Santíssimo, que se isso acontecesse, que o Senhor me desse força. E o Senhor me deu. Tenho depressão, tudo por causa de quando eu descobri das drogas dele, mas com Deus até hoje eu consigo estar de pé e não larguei de evangelizar as pessoas. E digo para as mães, não abandone seus filhos. Acompanhe pela oração, junto com o Padre, junto com todas as orações que vocês têm, porque só através da oração e pedindo a ajuda de Maria Santíssima, que nós podemos carregar os nossos filhos e ajudar eles a levar a cruz deles, que é tão pesada. Graça recebida é graça testemunhada. Evangelizar é preciso. A obra evangelizar é preciso, é catequese, é espiritualidade e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo. Por isso, veja esse material da obra evangelizar. Lugares simples e poderosos para rezar na sua casa. Você vai ter mais vontade de rezar depois de ouvir isso. A mesa, compartilhar o pão, é sinal de fraternidade. Foi a mesa que Jesus se preparou para a sua grande entrega. O Senhor também está presente durante nossas refeições. Uma simples oração de bênçãos dos alimentos, uma ação de graças, uma petição pelos que não têm o que comer, mesmo que apenas interiormente, dão muito sentido a estes momentos do dia. Há outros lugares, outros momentos e cantos a serem aproveitados. A imagem de Nossa Senhora na estante, a foto de família na parede. Busque seus lugares e reze. Encontre o Senhor no cotidiano. Permita que Ele participe da sua vida. Você verá que, com Ele, o dia será muito melhor. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, neste oitavo dia da novena, a certeza de que nossa hora vai chegar é grande. E o Senhor que prometeu, cumpre as suas promessas. Por isso, eu espero você amanhã, no nono dia da novena, das Santas Chagas de Nosso Senhor. Não perca. Espero por você. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto